Poemia E te peço a minha nova inscrição Voltei pra rever os amigos que um dia Eu o deixei a chorar de alegria Me acompanha o meu violão Poemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Vai agora ironizar Ele voltou O poêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Porque razão quer voltar Acontece que a mulher que floriu meu caminho De ternura me enguisse carinho Sendo a vida do meu coração Com quem deu Me abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor você pode partir Não esqueça o seu violão Vá rever os seus rios Seus montes cascadas Vá sonhar em novas serenadas E abraçar seus amigos E abraçar seus amigos leais Vá embora Pois me resta o console e alegria Em saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais É de mim que você gosta mais Vá embora Pois me resta o console e alegria Em saber que depois da boemia É de mim que você gosta mais É de mim que você gosta mais